E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, trago pra vocês hoje, mais uma vez, vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje está monstro, galera, olha isso, maluco, na TV Royale. Olha as cartas dele, peca nível 1, o cara tem lava, tem uma carta lendária nível 1, esqueleto, aquela horda de esqueleto, gelo, balão, príncipe, dragão e bruxa, malandro, tudo nível 1, vamos assistir essa batalha aqui, olha só galera, level 1 versus level 7, quero agradecer o Breno Rangel, que é meu inscrito, deixou no comentário lá, pra eu buscar essa batalha aqui na TV Royale, muito foda, galera. Mas vamos ver aqui, qual vai ser o desenrolar, já começou brotando aqui o Vitor aqui embaixo, aqui ó, balão e príncipe, ele jogou as caveirinhas, vamos ver qual vai ser o desenrolar. Jogou a bruxa lá, né, pra porrar o balão, mas olha isso, cara, bruxa nível 1, cara, o balão já tirou muito a vida da torre, ainda explodiu lá, 700 de vida aqui, o camarada deu mole aqui com as caveirinhas, olha isso galera, tá vindo a bruxa, balão nível 1 do Ômega, Ômega não tem clã, né, aquela bruxa que congelou a malandro, olha isso. Será que vai levar a torre, mano, que que é isso, jogou os servos por taque, é nível 7, galera, olha lá, caraca, malandro, meteu 1 a 0, cara, nível 1 versus nível 7, jogou o dragãozinho lá, pra lamber aqueles servos, olha lá, conseguiu defender bem, show. É, a parada tá bonita, tá emocionante, jogou o corredor nível 5, olha aí, você jogou os esqueletinhos lá, pra travar o corredor, deu uma porrada na torre, jogou a flecha, agora levou o esqueleto de raro, show. Vamos ver agora, ih, tá sambando, e rapaz, repara que o deck do Ômega, tudo nível 1, e é um deck pesado, malandro, jogou o príncipe aqui, agora jogou a bruxa, as caveirinhas atrapalham demais o príncipe, vamos ver galera, olha isso. Chegou na torre, já, ela vai levar, já, o moleque, levou, que que é isso, rapaz, 1x1, que batalha é essa, vamos lá, vamos desenrolar essa parada aí, caraca, o cara tá com o pé, cabalão e lava, mano, ainda não soltou o lava, não soltou o monstro voador, vamos ver, jogou o príncipe lá atrás, pra poder defender os bárbaros, que que é isso, malandro, será que vai ser isso, mano, do level 1, porrando, level 7, ah, moleque, vamos que vamos. Ih, rapaz, brotou o monstro voador, tá vindo, jogou as caveirinhas agora em cima do príncipe aqui, ó, defendeu legal o Vitor, show de bola, drobou, drobou, ih, rapaz, que isso, enrolou a língua, tubarão, dobrou o elixir, né, galera, agora jogou o dragão ali pra levar aqueles servos, que tá porrando lava, né, olha lá, vai conseguir levar, brotou o balão aqui, rapaz, que que é isso, e agora jogou as caveirinhas lá em cima pra tancar aquele corredor, congelou, rapaz, que que é isso, ih, que porra de fúria é essa, malandro, que que tu fez aí, Vitor? Pra porrar mais rápido as torres, olha lá, os caveirinhas tá vindo com tudo ali, malandro, bolo doido, que eu não entendi mais nada, a culpa de conseguir defender, defendeu e já era, morreu, o coisa, jogou as caveirinhas ali pra poder defender, não entendi nada, eu acho que ele apertou e demorou a cair, né, a carta, agora tá vindo com tudo, a bruxa vai lamber todas, e o príncipe nível 2 tá vindo com tudo pra lá, junto com o balão nível 1, rapaz, que 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 é isso, a peca, ela vai dar uma porrada nele, olha isso, já tirou a metade da vila, ih, rapaz, jogou o dragão ali pra defender aquele balão, congelou o balão, show, E aqui a bruxa tá levando os servinhos de raro, levou, a turra principal tá, ih, jogou, jogou o príncipe ali, os bárbaros conseguiu defender, jogou as caveirinhas, rapaz, que que é isso, agora, a bruxa lá em cima defendeu o bárbaro, show, e o dragão lambeu aquelas caveirinhas todinha, aí a peca tá vindo aqui devagarinho aqui, o príncipe junto com ela, jogou o balão, jogou o dragão, olha isso, galera, vai levar, jogou, ah, moleque, muito foda, level 1, destruindo o level 7, level 1, com carta lendária, galera, isso é possível? Supercell, fala pra nós, muito show! Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, quem gostou, deixa o like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, se não for inscrito do canal, se inscreva, tamo junto, abração, fui!